Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje, 5 dicas pra criar um clã de sucesso no Clash Royale, rapaziada É isso mesmo, se você tem uma ideia, uma vontade de criar um clã no Clash Royale E que ele seja um clã top, um clã de sucesso Algumas dicas aqui pra vocês, 5 dicas pra vocês poderem conseguir, terem êxito nessa ideia E montar um clã muito top no Clash Royale Então vamos lá, vamos para as 5 dicas, partiu, primeira dica A primeira dica é, comece um clã com amigos Essa é a melhor dica de todas, rapaziada A primeira dica é, tenha amigos pra começar um clã Você vai começar um clã sozinho, você não vai conseguir ter pessoas leais a você Ou que gostem de estar com você jogando lá todo dia Trocando ideia e pá Por quê? A base de um clã é uma quantidade de jogadores que você sabe que é leal a você Que são firmeza, aqueles caras que não vão sair do clã do nada Aqueles caras que movimentam o clã, que trocam ideia Que doam carta, fazendo essa base aí, 15 pessoas, 10 pessoas que seja Uma base você consegue ter a segurança de continuar um trabalho E com isso encontrar mais pessoas, trocando ideia Um amigo chamou um amigo de outro cara E na verdade você vai puxando amigos pra dentro do clã Formou uma base boa de umas 25 pessoas, 30 pessoas O clã deslancha Mas pra isso você tem que chamar, ter pessoas confiáveis Pessoas, gente boa Amigos realmente que trocam ideia Que tem assunto pra trocar ideia num clã Porque o clã é movimentado com isso Com trocas de ideias, com trocas de opiniões Informações Isso daí tudo deixa o clã mais forte Então a primeira dica é Faça um clã Crie uma base de clã muito forte com amigos A segunda dica rapaziada é Não queira que o seu clã que você criou hoje Já esteja no top BR Seja um dos melhores do Brasil Um dos melhores do mundo Cara, isso não vai acontecer Seja realista Você tem que criar um clã E ter ideia que vai ser trabalhoso O negócio é a longo período É o longo tempo Não é de imediato que você vai conseguir Montar um clã de sucesso Um clã de sucesso Ele vem ao longo do tempo Ele é criado com base em alguns anos De repente De convivência De troca de ideias Aquelas pessoas que se juntam Acabam tendo uma afinidade maior E aí com isso você vai criando Um clã mais forte Você vai tendo pessoas confiáveis Pessoas bacanas E com isso o seu clã Vai crescendo ao longo do tempo Então tenha paciência Não vá querer que o clã tenha um limite Ah, os troféus Tem que ser importante o troféu Só vai entrar a cara aqui com 3 mil troféus Com 2 mil troféus Cara, não é assim Busque primeiro Qualidade E não quantidade Ou nível do cara Na verdade você tem que ter pessoas bacanas Ao seu lado Pra no futuro Todas crescerem juntos Não adianta você querer ter Todos os melhores caras do Brasil No seu clã Se você ou seus amigos Não são os melhores O seu clã não vai subir assim Então tenha paciência E tenha ideia que vai demorar um tempo Vai levar um tempo Pra se tornar um clã de sucesso A terceira dica é Tenha regras no seu clã As regras estabelecem um limite Descrevem bem o que o clã quer Então você estabelecendo algumas regras Que são saudáveis pro clã Você vai conseguir aí Ter um limite onde ninguém pode ultrapassar E nem pode ficar abaixo São as regras para o bom A boa convivência na verdade Não ter regras Gera um ambiente complicado Onde todo mundo fala o que quer Vira uma zona Nego te xinga Nego xinga outro Fala mal de outro cara Começa a reclamar O outro não joga Que se dane Não doa Aquele cara que não doa Cara, lembre-se Um cara Que não esteja no clima Ou nas regras Seguindo as regras do clã Podem envenenar um clã inteiro Podem atrapalhar o seu clã Pessoas boas podem sair do seu clã Porque eles falam Aqui não tem regras Aqui é a casa da mãe Joana Virou uma zona isso daqui Não quero mais ficar aqui nesse ambiente Vou procurar um clã com regras Um clã organizado Então crie regras Regras saudáveis Regras palpáveis As coisas coerentes Não vai colocar lá Todo mundo tem que doar Duas mil cartas em dez dias Cara Você é louco Não vai extrapolar os níveis da Lógica Tem que ser coisas coerentes Rapaziada Mas tenha regras Para não perder as rédeas Do clã Beleza? Então é isso daí A quarta dica é Tente não encher o seu clã Ou não deixar no seu clã Muitas pessoas que ficam toda hora Pedindo co-líder Me dá co-líder Me dá ancião O que eu faço para ganhar ancião O que eu faço para ganhar co-líder Todo bom jogador de Clash Royal Clash of Clans Que seja Sabe que cargos São conseguidos com o tempo Ou estabelecendo metas E o cara cumprindo as metas Ele consegue alcançar Não é assim Me dá co-líder Que eu vou para o seu clã E você vai dar co-líder O cara entra Expulsa todo mundo Todo mundo sabe Que co-líder É um cargo de confiança Ele é Para dar para aqueles caras Seus amigos no início E olhe lá Tem que ser amigo mesmo Porque imagina Você dá para um amigo Do seu amigo O cara vai lá Estoura o seu clã Exclui todo mundo Deixa o seu clã na merda Cara Pessoas assim Que ficam pedindo 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 Cargo É prejudicial Não tem sentido Uma pessoa Ficar pedindo 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 Para que Agora O cara que não pede Ajuda Está sempre com você É firmeza Esse merece E aí Com o tempo Com confiança Ele vai ganhar Ancião E o co-líder Cara Co-líder é uma coisa Muito sensível Tem que ser dado Para as pessoas Que ajudam de verdade Que você tem confiança Que não vai expulsar Todo mundo Não vai acabar Com o seu clã Do dia Para a noite Então cuidado Com essas pessoas Que ficam pedindo Co-líder Ou Ancião Cara Que loucura Cuidado Mano E a quinta E última dica É simples Depois de um tempo Que você já conseguiu Um clã Estabelecido Já tem uma base boa Tem 40 membros Tem 35 membros Uma base bacana Estabeleça metas As metas ajudam A deixar o clã Mais movimentado Definem Desafiam as pessoas Que estão no clã E aí com isso Você consegue girar Aquela movimentação bacana Aquela Aquela gana Aquela ânsia Da rapaziada Querendo subir de troféus Querendo chegar A níveis mais altos Põe lá Algumas regras Se o seu clã Não é 200 BR Fala A gente vai ter Até tal data Para buscar Estar entre os 200 melhores Do Brasil E aí você vai batalhar Todo mundo vai batalhar Vai chegar junto Conseguir alcançar Imagina que top Conseguir alcançar Essa meta Cara É muito bacana E aí Se o seu clã Já for 200 BR Estabeleça lá 50 BR Ou 200 mundo Cara Estabeleça metas Ou todo mundo Com 2500 troféus Todo mundo na lendária É muito bacana Isso deixa Todo mundo Com um sentimento De desafio E estabeleça Isso daí Porque isso daí Vai ajudar você A conseguir criar Um clã Que vai sempre melhorar Não é um clã Que fica estagnado E com isso Você vai ver Quem joga E quem não joga Quem ajuda E quem não ajuda E consegue filtrar Melhor Os caras Do seu clã Então é isso daí Rapaziada Essa é uma dica Muito boa também Pessoal Essas foram as 5 dicas Que eu escolhi Pra trazer pra vocês Hoje Pra conseguir montar Um clã De sucesso No Clash Royale Então é isso Espero que tenha Ajudado bastante vocês Se você curtiu o vídeo E quer ver mais dicas Clash Royale De Clash of Clans Já deixa aquele like Pra fortalecer Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Pra fortalecer o time Pra fortalecer o canal Bruno Clash É nóis Tamo junto Fui